Foi belíssima a sede da táfrica para o Dondriano, independente de questão religiosa, pegada fora do Dondriano entre tantos outros companheiros e companheiras que enfrentaram as ditadoras, tudo estava no estado militar, quando hoje as ditadoras políticas vão baixar num pequenos filtros e fragmentou e agrotecidos, e aí uma ciborra, e aí essa área linha, e o cara que era desternido vira deputado e vira prefeito, fala um pouco sobre essa história, que é belíssima e é moçulante. Muito obrigado por ter se sentindo.